Qual animal você mais gosta? Um cavalo? Um leão? Ou uma águia? Mas será que o animal que você gosta é realmente aquele que sairá no seu resultado? Então faça o teste e descubra! Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal! Inscreva-se aqui no canal, curta a página da Incrivelmente Curiosa no Facebook e agora também no Instagram! Todos os links estão na descrição do vídeo! E não se esqueça de ativar as notificações para que você possa receber os vídeos assim que eles forem postados e me dar o seu like se você realmente gostou deste tipo de vídeo! Obrigada a todos que votaram para a escolha do vídeo de hoje! E o tema que ficou em segundo lugar ficará para o próximo vídeo! E no final, tem o salve da galera! E o salve especial para os 10 primeiros que conseguiram me dizer corretamente quais as 3 logomarcas que apareceram no vídeo anterior! E quem ganha o salve especial do próximo vídeo serão os 10 primeiros que me falarem corretamente e na ordem, os 5 números que aparecerão no canto inferior da tela, ok? Então, vamos começar o teste? Anote o resultado de cada pergunta Escolha uma criatura mitológica Escolha uma arma Escolha um peixe Escolha um lugar Escolha uma árvore Escolha um trabalho Escolha um personagem de desenho animado Escolha uma cor Escolha um símbolo Escolha um inseto Escolha uma fruta Escolha uma bebida Escolha um vegetal Escolha um vegetal Escolha um pássaro Escolha um pássaro Escolha um smartphone Escolha um smartphone Escolha um instrumento musical 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 Escolha uma bola. Escolha um emoji. Escolha uma rede social. Escolha uma rede social. Conheça agora o seu resultado. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti